Fala aí galera, papo fuleiro Tandervara, mas um vídeo super bom agradecer a todos vocês as visualizações, agradecer a vocês a acessão do canal, antes de mais nada dá like no vídeo, caso você não curte o conteúdo você pode dar um dislike, mas você que curte o conteúdo do papo não tá inscrito, se inscreva aí, ative o sininho, esse é mais nós, não, se fica só no vídeo de hoje, vamos falar sobre essa polêmica, de racha aí de vascaínos e botafogueses, será que isso aí tem essa influência toda no racha de 2001, mas que eu converso esse conteúdo, solta a vinheta Pois bem carnaval acabouam é que o carnaval acabou, e aí você meteu o pé na jaca, bebeu, não foi treinar, não comeu direito e aí você churriou, você emagreceu ou você também meteu o pé na jaca, encheu os cordos, comeu demais e engordou meu amigo, Thunder Pharma a Thunder Pharma tem os maiores produtos para você conseguir atingir os seus objetivos a Thunder Pharma tem uma linha de produtos nacionais e importados que você pode estar fazendo o uso a Thunder Pharma patrocina mais de 400 atletas em todo o mundo e é de confiança porque está aqui o canal Papo Polheiro eu já estou com o produto da Thunder Pharma, agora só falta você Thunder Pharma e Papo Polheiro, parceria de gigantes é, é, agora vai, agora vai pois bem, vamos tirar um pouquinho aqui para trás não tivemos vídeo desse vídeo do carnaval a gente correr atrás daquela moeda na segurança aí a segurança chega às 6 horas da manhã, em 12 horas tem que estar na outra chega às 7 horas da manhã, uma hora tem que estar na outra então não tivemos tempo para gravar e os assuntos também foram escassos tivemos um Vasco Fluminense muito morno muito morno dentro de campo os vascaínicos reclamam da arbitragem e tal saiu aí foto do árbitro que o árbitro era da M2, enfim e na pista nós não tivemos novidades Vasco Fluminense não é um clássico clássico, né, de um tempo para cá se tornou um clássico muito ameno né, poucas guerras, não é nada comparado a Vasco Flamengo, nem Botafogo Flamengo né, enfim e aí, nós nos deparamos com uma imagem postada pelo 13º Camil né, que é a nossa imagem de capa e é essa imagem aqui e aí nós vamos falar um pouco disso aí, cara é, os rivais reclamam da amizade né, entre vascaínos e Botafogo ou melhor, entre a DJB, a Força Jovem né, que já vem lá da década de 80 né, ela começou a ser criada pelos torneios início né, antigamente nós tínhamos torneios início que jogavam, né, os grandes no mesmo dia no Maracanã faziam partidas no Maracanã e aí se dividiu nesse torneio início tricolores e flamenguistas de um lado sempre né, e vascaínos e Botafogo e o outro e essa amizade lá em 1989 começa a se estreitar na DJB com a Força Jovem porque assume a presidência da DJB o Roberto né, o Roberto Alves né, assume a presidência da DJB e tinha o seu irmão Robson, o falecido Robson muito influente da Força Jovem então a partir desse momento por ter a proximidade de irmãos é, DJB e Força Jovem começam é, a estreitar laços já vindo dos torneios início que tinham na década de 80 essa amizade fica mais forte ainda quando acontecem os Jogos do Maracanã na Copa América na Copa América de 1989 né, e vascaínos e Botafogo e atleticanos, palmeirense ficam do mesmo lado do Maracanã e do outro lado cruzeirem, são paulenos, flamenguistas tricolores do lado oposto e essa amizade começou a se perpetuar e começou a se estreitar ainda mais tiveram alguns confrontos principalmente um muito marcante do Caio Martins né, entre vascaínos e Botafogo e Força Jovem TJB até TJB tomou a bola da Força Jovem no Caio Martins e aí bem depois lá em 1989 em 99 né, tivemos a volta desde o mundo do Maracanã e Botafogo e Vasco né, nessa volta desde o mundo torcida do Vasco tomou o lado do Botafogo porque o Botafogo jogava uma Copa do Brasil hoje o Botafogo estava bem né, e disputaria estava disputando uma semifinal com o Palmeiras se eu não me perguntei me falha a memória o Botafogo impacta com o Palmeiras já sexta-feira o jogo de uma sexta-feira em São Paulo por um a um e vai jogar domingo contra o Vasco da Gama a torcida estava pequena lógico né, todo mundo concentrado muito nessa Copa do Brasil hoje o Botafogo botou mais de 100 mil pessoas na final e aí há um tumulto também né, eu posso falar com a propriedade porque eu estava né, em 1999 quando torcedores puxam a faixa da TJB né, na parte de baixo porque tomou o lado do Botafogo né, e aí nós da torcida jovem descemos para defender a nossa faixa a porrada com o meu ali mais ou menos um povão irá ao final do jogo a gente descer na rampa a porrada com o meu da Força Jovem né, e se integrante da Força Jovem nossa, o Bomge era muito bom né, e aí ficou pau a pau mesmo eles em maior número né, mas ficou uma coisa mais pau a pau lá do Caio Martins né, os caras deram bora e essa amizade se estreitou ao longo do tempo mesmo tendo essas coisas né, se estreitou Botafogueses indo a jogos jogos do Vasco contra o Flamengo vascaínos indo muito a jogos do Botafogo porque a coisa era o seguinte nos jogos do Vasco Flamengo tinha muito tiro muito tiro né muita ajudaria e no Botafogo o Flamengo conseguia sair mais na mão né os flamenguistas podem dizer isso aí o pessoal da Zona Sul primeiro pilotão o pessoal do Rajá sair e tal era mais na mão do que tiros e os vascaínos gostavam queriam brigar os que queriam brigar iam a jogos do Botafogo e aí saíam estreitando a amizade quando chega em 2001 quando chega em 2001 a Fúria tem um grande apoio dos Gaviões da Fiel Gaviões da Fiel arquirrival né interestadual da Força Jovem né Força Jovem com sua amizade né com a Mancha Verde né isso aí dá uma quebrada né dá uma quebrada na amizade entre vascaínos e Botafogueses vai se mudando a geração vai se mudando a geração e as gerações futuras da Fúria vem com uma identidade muito grande dos Gaviões da Fiel acompanhando muito os Gaviões da Fiel e já os vascaínos continuam com a sua amizade com a Mancha Verde apesar de alguns percalços lá e tal mas continuam com a grande amizade com a Mancha Verde isso aí afasta um pouco o que acontece é o seguinte é a nova geração não acompanhou a TJB então não acompanha essa amizade com o Vascaíno né porque ele vem de uma geração de Fúria Jovem que tem muita identificação com os Gaviões da Fiel contra a partida da TJB continua com a sua amizade normal com a Força Jovem né aí sim eu acho que estreitou ainda mais por a TJB não ter rompido com a Força Jovem devido a Fúria mesmo a Fúria sendo maior a Fúria sendo mais atuante da ficha a TJB nunca deixou isso aí abalar a amizade com a Força Jovem inclusive tem um churrasco aí mas final do ano passado do DPA e tal TJB Força Jovem tá loucura todo mundo junto né enfim na última festa da Fúria torcedores vascaínos foram vamos dizer assim é surpreendidos por torcedores do Corinthians dos Gaviões da Fiel que deu uma alombrada dos caras e tal e a Fúria não tomou partido disso sendo a festa sua teria que tomar a frente né no meu ver ó convidado meu né tal mas não houve isso e aí a amizade realmente ficou muito rachada entre Fúria Jovem do Botafogo e Força Jovem do Vasco teve desenho da Força Jovem né pra Fúria não me lembro mais como foi o desenho e tal e aí né continua essa coisa né de não ter união entre Fúria Jovem do Botafogo e Força Jovem do Vasco a não ser alguns componentes que ainda mantêm essa amizade oriunda da TJB entendeu então o que eu tenho a dizer é o seguinte muita gente fala de amizade vascaína e botafoguense né que é não pode ser amigo do mesmo estado e tal mas foi algo que foi criado devido aos jogos lá de trás né e devido essa essa proximidade familiar entre o Roberto e o Robson que tinha muito contexto da Força Jovem era uma das vozes da Força Jovem que estreitou essa amizade então tem muita gente por vão do Botafogo que não entende que xinga a Força Jovem né que xinga o Vasco e vice-versa torcedor do Vasco xingava a TJB e tal mas era uma coisa que não abalava as instituições organizadas tanto que no Maracanã que é um pouco mais antigo via a bandeira da Força Jovem saindo da TJB e a bandeira da Força Jovem elas se cruzavam no meio campo do Maracanã né era uma coisa tipo assim somos da paz não temos briga apesar de muita gente não entender então o que acontece hoje é a Fúria Jovem do Botafogo instituição não tem amizade com a Força Jovem instituição porém componentes de alguns canis e componentes de algumas famílias ainda permanecem assistindo jogos um do outro né principalmente nos clássicos Vasco e Flamengo Botafogo e Flamengo pessoal continua indo parece posso estar errado mas a última informação que eu tive é que na Força Jovem a ordem da Força Jovem que está proibido qualquer torcedor da Força Jovem está uniformizado em jogos do Vasco e na Força Jovem da mesma forma espero que você estiver falando alguma besteira que venha alguém aqui falar que se pronuncie mas se pronuncie numa boa porque essas são as informações que a gente tem é isso que a gente viveu lá atrás essa amizade de TJB e Força Jovem é o tanto que eu particularmente eu particularmente fui a um jogo do Vasco e Flamengo na geral isso você assistiu o jogo da arquibancada e fui ao Vasco Bahia em seu januário mas aí já fui já entrei ali com o pessoal da Ira eu gosto muito da Força Jovem mas eu tenho uma amizade maior com o pessoal da Ira hoje em dia vamos dizer assim hoje em dia tenho uma amizade maior com o pessoal da Ira mas não desgosto da Força Jovem eu como botafoguense nunca tive essa prática de jogo do Vasco não tive essa prática mas não poderam que ir o pessoal queria puxar o bonde paciência já a Ira Jovem do Vasco é o que eu falo a Ira Jovem não tem amizade com a Fúria e a Jovem do Botafogo apesar de ter tido muito apoio lá em 2006 o pessoal que é fundador da Ira Jovem do Vasco pode falar melhor o pessoal lá que estava na fundação da Ira o Batata Renatinho Mulamanca os caras tiveram uma grande influência da Fúria uma grande ajuda da Fúria para que se fosse fundado mas aí por essa coisa dos gaviões da Fiel a Ira também tem uma certa vamos dizer assim um certo afastamento com a Fúria porém componentes frequentam ali uma província da Ira o Canil da Fúria exemplo o Literal de São Gonçalo eu estive na Festa da Ira e tinha um componente da Fúria Jovem com camisa da Fúria Jovem então quer dizer é coisa de instituição a instituição não se declara ter união nem a Ira e nem a Fúria porém componentes ali né o Padre andou junto a exemplo da Fúria de Literal e o Nono Canil com a Sétima Família eu fui lá em homenagem ao tributo lá do Negão da Bete na época e tinha muita gente da Sétima Família então o que acontece é institucionalmente as instituições não levantam bandeira de união porém concorrentes né como pessoa física como CPF ainda frequentam né eventos uma da outra beleza esse desenho que saiu aí vou mostrar de novo esse aqui foi na décima terceira Família Sampa né São Paulo São Paulo da Fúria que deve ter uma ligação muito com o Palmeiras né com o TJB né quando tinha a TJB Sampa de repente esses componentes não tinham essa ligação com a TJB né e hoje né o Fúria Jovem tem a ligação total com os Gaviões por isso né essa coisa com a força Jovem porque a décima terceira Canil eu posso estar enganado mas o décimo terceiro Canil ele não é o riundo do Esquadrão Sampa não tem uma galera que foi TJB que fundou lá o Esquadrão Sampa não tem uma certa ligação com os palmeirenses que nem tem o pessoal do Esquadrão Sampa né então quer dizer décimo terceiro Canil já vem com essa ligação com os Gaviões então Gaviões né vamos dizer assim influencia no posicionamento do pessoal do décimo terceiro Canil assim como o pessoal da Mancha Verde né também influencia ali o posicionamento do pessoal da vigésima terceira família da Força Jovem né então fica lá a Força Jovem com a Mancha Verde a Folha com os Gaviões e aí tem essa coisa toda né da rivalidade acho que me fiz claro né pra que vocês entendessem né melhor Carnaval meu irmão Carnaval porrada com o meu tá provado aí que torcida organizada não é o problema da violência não é torcida organizada várias pancadarias do Carnaval várias elas seja ela porque bloco tal em bloco tal seja ela porque facção tal em facção tal porque eu tava roubando eu tava roubando na Bahia tem mulher brigou de boxe tal e tem que sair na porrada meu irmão e não era torcida organizada né ninguém de camisa não mostrou então graças a Deus nós não fomos o culpado por essas pancadarias do Carnaval é isso aí é antes de acabar esse vídeo quero te oferecer o serviço do Igor TV né TV online é faz mais um IPTV aí que arrebenta na sua qualidade arrebenta na sua transmissão são mais de sei lá quantos canais compadre é uma infinidade de canais que você pode assistir desenho filmes futebol lutas vem aí dia 24 aí popó olha papo popó contra o Bambam popó vai passar o carro do Bambam e aí você pode estar aí adquirindo esse serviço aí só entrar em contato do Papo Fuleiro a gente passa você pro Igor TV e você vai ter um serviço de qualidade Igor TV online fecha do canal tá chegando aí fevereiro vai acabar dia 23 de março fecha do canal tudo liberado tudo liberado cerveja, água refrigerante churrasco mas você tá faltando você entrar pro programa do canal e ver o seu ingresso é com a gente vai ficar muito em cima da hora vai querer não vai querer pagar 150 reais 100 reais 100 reais você participa da festa do canal quer levar sua esposa que não bebe não bebe 25 reais levar sua esposa que bebe 50 reais crianças e jovens até 16 anos não pagam então dá pra você lá frequentar com a sua família fazer parte disso aí 21 975 517492 21 975 517492 beleza temos o start após carnaval agora compadre segura por enquanto estamos ficando por aqui forte abraço a todos fui